O que é o Sinfônica Abraça Campinas? Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Júlio César de Palma da Olho, violinista da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Nesse projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos primeira aula de violão, com Márcio Batista Caparrós. Curta o nosso canal e compartilhe também. Oi pessoal, eu sou Márcio Caparrós, sou educador musical, professor de violão. E essa é uma videoaula para a gente tocar violão em casa, certo? Quem nunca tocou violão, pode pegar o seu violão, a gente vai tocar uma música. A ideia é que a gente consiga tocar uma música aqui, depois dessa aula sair tocando uma música, tá bom? Quem já toca alguma coisa e tal, também vai poder aprender uma coisa diferente, mas quem está começando, vai aprender aqui o básico para a gente tocar uma música. Eu escolhi uma música que dá para a gente tocar com as crianças, né? Se essa rua fosse minha, né? É uma música que... para o nosso cancioneiro popular, dá para a gente tocar com as crianças e tal, né? Então, olha só, a música é simples, né? A gente vai precisar aprender três posições para tocá-la, né? Vamos começar pelas duas primeiras, ó. Se essa rua, se essa rua fosse minha... Então, já vimos aqui as duas posições, certo? Vamos armar essa primeira posição, a gente vai chamá-la de Lá menor, certo? Então, o que a gente faz? Nosso dedo indicador, a gente vai colocar aqui, ó, nessa primeira casa, né? Primeira casa, segunda casa, terceira casa, nós vamos aqui na primeira casa e nessa segunda corda aqui, ó. Primeira corda, segunda corda, certo? A terceira corda vai ficar solta e o dedo médio vai aqui na segunda casa, primeira, segunda, e vamos apertar na quarta corda. Aí você toca para sentir, ó. Vamos fazer aqui uma pinçazinha com o dedo? Vamos sentir o som que tem essa primeira posição aqui, ó. Certo? Aí a gente faz... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Né? A segunda posição, simples, é só subir um dedo em cada corda. Ó, já mudei a segunda posição. A primeira posição, que é o nosso Lá menor, e eu subi um dedo aqui com o indicador e subi um dedo com o dedo médio. Essa posição, esse é um Mi maior. Não vamos nos importar com os nomes agora, né? Então, o Mi maior, a gente faz subindo um dedo, uma corda com o dedo indicador e uma corda com o dedo médio. Então, passamos do Lá menor pro Mi maior. Certo? Então, assim, pra quem tá pegando violão aí, nesse comecinho e tal, é o seguinte, o jeito da gente... Uma das dificuldades é trocar de uma posição pra outra, né? Passar daqui pra cá. Sem perder o fluxo da música, né? Sem ficar pra trás, sem dar aquela quebra. Então, ó, vamos fazer esse treino aqui primeiro. Você arma aqui o Lá menor, aí você tira o dedo, os dois dedos, e coloca. Faz de novo. Tira, coloca, e toca. Tira, coloca, passa isso algumas vezes, né? Depois, até você conseguir fazer isso um pouco mais rápido, ó. Certo? Aí faz a mesma coisa com o Mi maior. nossa segunda posição. Tira, coloca, tira, coloca, aí vai ficando um pouco mais rápido, ó. Né? Quando você criar essa memória, né, visual e muscular, principalmente, da onde os dedos têm que ir, já vai estar um passo pra frente. E aí a gente vai fazer esse exercício, ó. A gente vai contar sempre um ciclo de quatro tempos, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Essa é a onda. Ciclos de quatro tempos. Contar de um até quatro, de um até quatro. Então, vamos fazer dois ciclos de quatro tempos com o Lá menor. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Fizemos esses dois ciclos, a gente vai mudar para um maior e fazer também dois ciclos de quatro tempos. Fiz um, vou fazer no outro, quatro, aí volto. Um, três, quatro, um, dois, três, quatro. Faça esse exercício primeiro, né, fica aí bastante íntimo aqui do Lá menor, depois do Mi maior, né, depois a troca de um para o outro, né, E aí a gente colocando isso na música. Um, três, se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. Certo? Então, saí do Lá menor, fui para o Mi maior, e repousei de novo no Lá menor, né, Nesse ponto da música, a gente vai colocar nessa terceira posição que a gente precisa para tocar essa música. Certo? Já vimos Lá menor, o Mi maior, o Mi maior, agora a gente vai ver o Ré menor, não se importe com os nomes, isso é um assunto para outro momento, só se importe com primeira posição, segunda posição, terceira posição, certo? Essa posição. Nosso dedo indicador vai estar aqui, ó, primeira casa, primeira corda, né, o dedo médio vai estar na segunda casa, terceira corda, e o dedo mínimo, né, a gente vai estar, o dedo anelar aqui não vai tocar nesse acorde, vai ficar aqui só descansando aqui. Então a gente vai colocar o dedo mínimo na segunda corda, terceira casa, um, dois, três, certo? Aí a gente vai colocar aqui, ó, três, quatro, um, dois, três, quatro, faça o mesmo exercício, tire os dedos e volte para a posição do Ré menor, nossa terceira posição, tire os dedos, coloque, né, depois faça isso aqui, ó, cria essa memória muscular, né, para os dedos saberem onde tem que ir. Agora vamos fazer um ciclo de quatro tempos, ó, um, dois, três, quatro, repete o ciclo, um, dois, três, quatro, certo? Onde é que essa terceira posição o nosso Ré menor vai entrar? Vamos fazer na música? Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, certo? Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, certo? Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, aí, para o meu, para o meu, a corpação, certo? Vou fazer uma vez inteira a música, ó, Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para o meu, para o meu, a corpação, certo? Então é o seguinte, treina, uma posição de cada vez, né? Tira o dedo, coloca, certo? Cria a memória muscular, depois faça os ciclos de quatro tempos, um, dois, três, quatro, repete o ciclo, aí, troca, repete o ciclo de quatro tempos, certo? Tenta tocar a música toda. Uma dica aqui, o pessoal que já toca um pouquinho mais, né? Conseguir, né? Fazer essa aula e se desenvolver, vou propor uma outra coisa, vou propor uma batida, uma levada aqui da música, um pouquinho diferente, ó. Se essa rua, se essa rua, fosse minha, eu mandava, eu mandava, pra trilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para o meu, para o meu, para o meu amor passar. Certo? Então, pessoal, treina cada acorde por vez, depois faça ciclos de quatro tempos, em cada acorde, aí faça ciclos de quatro tempos, trocando de um acorde para o outro, e aí tente cantar a música, com um pouco de treino, um pouquinho por dia, a gente consegue, com um pouco de estudo, já tocar essa primeira música, tá bom? Gostaria de saber o que vocês acharam, queria que vocês mandassem nos comentários aí, o que vocês acharam, quem já tem mais experiência, quiser um desafio um pouco maior e tal, essa coisa de fazer uma levada um pouco diferente e tal, pode escrever, quem está começando, tiver um comentário, uma dica, uma sugestão, uma dúvida, pode mandar nos comentários, que eu vou responder, tá bom, pessoal? Então, valeu, essa é uma videoaula, para a gente tocar violão em casa, para a gente fazer música em casa, fazer música com as crianças, com os amigos, com a família toda, tá bom? Um abraço! Cessa a rua, cessa a rua, Eu mandava, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para o meu, para o meu amor passar. Eu mandava, eu mandava, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, Obrigado.